Pós-jogo flabolado, Flamengo 1, o poderoso Goiás 0. É isso aí galera, Flamengo dominou o primeiro tempo, mas o Flamengo martela, martela, martela e não mata o jogo. Aí fez o que? Segundo tempo, voltou até os 15, 20 segundo tempo, dominando o jogo, mas não mata o jogo. No final, quase que toma um empate, se o Apodino manda a bola lá na lua. Aí, mais uma vez, o Flamengo cansa no segundo tempo, ele faz substituições ali, o Flamengo consegue perder o controle do jogo e quase só no empate. O importante, para os mais sábios, é vitória, lógico, três pontos, mas falta muito ainda para o futebol ideal no Flamengo. Tanto que terminou o jogo, a Católica vaiando o time, porque ganhou de 1 a 0, empatou não, com o poderoso Goiás. Pós-jogo flabolado, tamo junto. Acaba o jogo agora, Flamengo 1, Goiás 0. A torcida, ei, Landin, vai. Ei, Landin, vai, toma. Ei, Landin. E depois, olê, 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 olê. Mister, mister. Flamenguinhos, não liguem para a opinião dos outros, não. Os antes só tomavam goleada do Flamengo. Então eles vão zombar, mas vamos lá. Landin. Landin é omisso, abandonou o Flamengo. O Flamengo está abandonado. O presidente é um banana. Então a torcida xingou com razão. Antes porque os antes vão zoar. Deixa para lá. E mister, mister, porque quando a gente pegava um time pequeno, a gente goleava. Não gravava de 1 a 0, no sufoco, e quase tomou empate. Então, eu estou fechado com a torcida do Flamengo. Quem paga o ingresso que está lá para ver o jogo é soberano. Quem são vocês para criticar? Olê, olê, mister. E aí, Paulo Souza. E aí, Landin. Vai, é aquele lugar. Galera, tão importante quanto saber treinar e montar uma boa equipe para um treinador é gestão de grupo. Vamos lá. Contra o Goiás, ele bota o Gabigol improvisado, numa posição que não é dele. Gabigol saindo o tempo inteiro da área, jogando para o grupo, para o time. Aí o que ele faz? Na hora de substituir, o Pedro que já tinha feito o gol. Se você é malandro, tira o Pedro, que estava feliz, que fez o gol, e bota o Gabigol na posição dele. Então, você iria agradar os dois. Não, ele tira o Gabigol, que estava jogando improvisado, se dedicando para o time, e tira o cara. O cara sai puto. Mais uma vez, ele perde o grupo, perde a gestão. E Paulo Souza, é complicado. E não estou defendendo o Gabigol, não, que no outro jogo ele perdeu o gol, critiquei. Só que agora ele estava jogando bem, e numa posição que não era dele. Então, deixaram de jogar pelo menos um pouquinho na posição dele de atacante, para tentar fazer um gol. Paulo Souza, você é um brincalhão. Começou o chocolate, hein? Passe do Gabigol. Mateuzinho cruzou. Pedro, escolheu, entrou. Gol. 1x0 o Flamengo. Peito a respeito, hein? Começou o chocolate. 1x0 o Flamengo. Gol, Pedro. Comemora, garoto. Você é artilheiro. É teu. Vamos!